Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no primeiro episódio de Forza Horizon 5, nós estamos aí com o Supra, o novo Supra, o carro está bonitão, ele não está com o aerofólio original dele, de fábrica no caso, que vem, ele está com o aerofólio já esportivinho, eu mudei a traseira do carro, depois em outro vídeo eu vou mostrar melhor as customizações do jogo, e falando sobre um pouco o jogo, o jogo está com uns gráficos incríveis, está muito bonito, a jogabilidade para o controle do Xbox está bem bacana, está legal, a jogabilidade no volante ainda não está aperfeiçoada, o jogo ainda falta melhor algumas coisas, acho que falta fazer uns, é, putz, esqueci o nome, falta fazer uns upgrades aí para funcionar o volante direito, o G923, porque quando eu conecto o volante, ele fala que o volante não está conectado, ele não está identificando o volante, então tem esse detalhe, mas isso aí a gente vai consertando com o tempo, vai ficando cada vez melhor, né, com esses probleminhas técnicos aí, vamos ver se eu consigo mostrar um pouco do fogo que sai, ó, as explosões do cano do jogo estão bem bacanas, dá uma reduzida forte aqui para ver se ele explode, ele dá umas explosões, né, está bem bacana ainda essa parte do jogo, eu joguei toda série do Forza Horizon, tá, joguei o Forza Horizon 1, 2, 3, 4 e agora estou jogando 5, tá, sou muito apaixonado por esse tipo de jogo, porque ele envolve muita coisa, ele envolve muita customização de carro, aperfeiçoamento de motor, né, ele envolve jogadores multiplayers também, agora há pouco a gente começou a gravar, tinha um carinha com, como se fosse um mini fusquinha, melhor dizendo, né, aqueles fusquinhas de 3 rodas, eu não sei o nome daquele carro, e o cara estava do meu lado, parado aqui, buzinando, fazendo, é, como eu vou dizer, uma zoeira, sabe, lá quando vocês podem ver, ó, tem o nome dos outros jogadores que estão online, no momento, nesse mapa aqui que eu estou, né, no caso, o único mapa do jogo, né, e o som do jogo está incrível, está tudo muito bonito nesse jogo, a jogabilidade para o controle, como eu já tinha falado, está muito boa, né, os gráficos do carro em si estão bons, vou mostrar o carro por dentro para vocês, ó, como sempre o Forza prioriza muito os gráficos, né, então os gráficos estão bonitos, o painel ali do carro é meio escuro de enxergar, né, mas isso não tem problema, ao meu ver, né, e eu acho que poderia melhorar algumas coisas nesse tipo de relação ainda, poderia deixar mais claro o painel do jogo, né, eu ainda não explorei muito os gráficos do jogo em si, tá, eu, então não mexi em gráfico, não mexi em nada disso, ó, tem um jogador aqui, ó, deixa eu ver se é o cara que estava do meu lado, não, não é o cara que estava do meu lado, e, enfim, eu ainda estou explorando, o cara soltou por cima da gente, é isso mesmo? Aí, beleza, eu ainda estou explorando um pouco, ó, as texturas do jogo, essas coisas assim, vendo como é que ficou, eu sou bem crítico nessa parte, principalmente na série do Forza, que eu gosto muito, né, e é isso aí, vamos dar uma olhada, vamos abrir o mapa dele aqui, e vamos fazer isso aqui, ó, vamos dar uma chegadinha aqui, ó, vamos sentar o pé pra chegar lá, ó, eu pretendo trazer desse jogo aqui muita coisa falando sobre a customização dos carros, como eu tinha dito no início, tá, eu pretendo explorar um pouco mais os gráficos dele, ver a parte visual, porque assim, como o jogo recém foi lançado, ele vai ter muita coisa pra atualizar, muita coisa pra fazer ainda, então os desenvolvedores vão ter bastante trabalho pra melhorar nesse jogo aqui, é, eu não sei se o problema de adaptação do volante é referente à própria Logitech, ou referente à própria desenvolvedora do jogo, tá, tem esse detalhe, eu não sei qual dos dois, é, tem que priorizar essa parte, tá, então, eu mandei, pra, o suporte da Logitech, né, falando sobre esse problema que eu tô enfrentando com o volante, e mandei pro jogo do Forza também, né, pros desenvolvedores, pra ver se eles me deram algumas respostas, né, opa, o que que houve? Largura de banda de transmissão baixa, é, então, eu tô esperando alguma resposta deles, mas eu acho que a Logitech tem que fazer uma atualização do software, pra poder rodar o volante de maneira adequada, eu tô usando o G923, tá, do Xbox, esse é o que eu tô usando, vamos lá, vamos fazer esse evento aqui, que é um evento bem bacana, pra vocês terem uma noção de como o jogo tá muito bonito, como ele tá se desenvolvendo bem. Não sei, vamos sentar o pé, então, tá. Scott, tá, olha lá bem, Sarina, transmitindo direto de um avião, ah, eu tô animado, Horizon, dessa vez, vamos dar o nosso máximo com essa estrela, vamos nessa! E o avião em cima da gente ali, gurizada, ó, 223 km por hora e o avião ali, tudo bem que ele tem o dobro de potência da gente, né, mas eu tô acompanhando. Vocês podem ver, eu não corro com a faixa de recurso 100%, tá, eu uso ela de vez em quando, ó, quando vem alguma curva, mas mal respeito. Porque perde um pouco da graça usar a faixinha, né, eu sou mais metido a piloto, então, não gosto de usar esses recursos de ajuda, tanto é que eu tô jogando com, é, controle de tração desligado, tô jogando com a digeribilidade simulada também. Ó, uma vez competidores. Vai, equipe motocicleta, isso sim é uma corrida, Horizon, estrela contra motos, quem vai vencer? O câmbio também eu jogo no manual, tá, e no volante eu jogo manual com embreagem. Eu não curto jogar no automático, o que não faz também o meu feitinho, né, eu sou mais do câmbio manual pra mim poder esticar a marcha do carro de maneira certa, desenvolver bem o carro, sabe, e poder usar uma frenagem mais rápida também, porque a marcha também, a reduzida também ajuda a diminuir a velocidade do carro. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, vamos! Nossa, quase que eu fui pra terra. Eu acho que esse carro é traçando as quatro, porque ele mal tá saindo de traseiro. Conseguiu uma imagem de... Que isso? Isso é um traje planazor? É, tá bem louco. Nossa senhora, que tecida mais doida. Última reta e essa estrela não para por nada. Eito! É isso aí, foi irado. Como eu disse, o jogo tá incrível, tá, vale muito a pena. É, eu não tenho palavras pra dizer como o jogo tá bom. Os gráficos dele tão ótimos, tá tudo perfeito no jogo. Lógico, tem algumas coisinhas, por exemplo, adaptação de volume de negócio e tal, que só esses desenvolvedores vão ter que olhar, né. Enfim, o jogo tá muito bom, tá. É, recomendo bastante assistir os vídeos que vão vir aí desse jogo. Olha só, olha a água disso. Tá sensacional, sensacional mesmo. E é isso aí, gurizada. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aí, falando um pouco sobre o Forza. Né, mostrando um pouco do conceito dele, mostrando o jogo em si, falando o que o jogo tá trazendo, né. Próximo vídeo eu vou trazer a customização, especialmente desse Supra aqui, tá. Vou trazer a customização dele, vou trazer algumas corridas com o Supra também. E no mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like aí, se inscrevam no canal. Compartilhem os vídeos aí com o gurizada de vocês e o pessoal de vocês, que isso ajuda muito, tá. E acionem o sininho de notificações pra sempre receber os vídeos novos, aí que é lançado todo dia, tem vídeo novo, tá. Agora o Forza tá entrando também. Eu já tô lançando vídeo de The Crew 2, tá, gosto bastante do jogo, acho um jogo bem atrativo. Tem bastante coisa. Far Cry 6 e Assassins Crew de Van Hala, beleza. Esses são os vídeos que estão saindo no canal aí, todo dia sai um vídeo desses jogos aí, beleza. Então se inscrevam, deixem o like, valeu e até a próxima.